Nicolás Ferreira coloca peruca e rasga o verbo em Brasília no Dia Internacional das Mulheres. As mulheres estão perdendo seus espaços para homens que se sentem mulheres, disse ele. O deputado federal Nicolás Ferreira utilizou a tribuna da Câmara dos Deputados para fazer um discurso vestido com uma peruca loira. E ele ironizou as mulheres trans dizendo que com a peruca ele se sentiria uma mulher. E em determinado momento Nicolás se auto-intitulou deputada Nicolás. As mulheres estão perdendo seu espaço para homens que se sentem mulheres, para você ter ideia do que é isso. Eles estão querendo colocar uma imposição de uma realidade que não é realidade, afirmou ele. Nicolás ainda afirmou defender que os pais têm o direito de recusar que um homem de dois metros de altura, um marmanjo, possa entrar no banheiro da sua filha sem ser considerado um transfóbico. E o Nicolás consegue cada vez se superar mais nas ironias dele, não é verdade? Mas você concorda com a opinião de Nicolás? Você acha que os homens estão tomando os espaços das mulheres? Veja aqui nos comentários a sua opinião e nos siga para mais informações.